Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 36.730 cópias, galera, é muita cópia aí, galera, dá pra pegar de boa e não é um item difícil, porque eu vi aqui a missão e é bem facinho, galera, pessoal, meu canal do zap vai estar na descrição do vídeo, comentário fixado, galera, é canal de notificação, pessoal, quer concorrer todo mês a 400 rubros aí, galera, só cê tá ajudando o canal com 1,99, galera, virando um membro aqui, beleza? Quando nós bater as metas, já vou estar fazendo aí o sorteio. Galera, pra pegar essa coroa aqui, ó, top da Nike, é no mapa da Nike. Galera, vamos entrar aqui no mapa, eles atualizaram o mapa aqui, pelo que eu vi aqui, ou é um mapa diferente, pensei que era até aquele mapa antigo e tá aqui a coroa. O que cê precisa pra tá ganhando? Jogar os 4 minijogos aqui, ó, beleza? Complete 4 missões para desbloquear, então cê tem que tá jogando cada um do jogo aqui que tá completando a missão lá, beleza? Ó, aqui é o seguinte, tem vários jogos aqui, ó, tem um jogo do rádio, jogo do futebol, jogo do skate e jogo ali, acho que é do basquete. Eu vou entrar nesse aqui, galera, só pra mostrar pra vocês, eu não vou tá completando, é só pra vocês verem, vai ter uma missão específica que você tem que completar. Galera, nós chegou aqui, ó, aperta aqui e sai, beleza? Aí aqui, galera, você vai ter que tá coletando, é, moedas de dança aqui, cê precisa coletar, acho que é 800, se eu não me engano. Aqui, ó, aí cê vai clicar aqui, ó, se você completar a missão, já vai tá contando, aí cê vai pro outro mapa, beleza? Cê tem que completar o que pede ali, ó. Vamos ver aqui quanto tempo que é. Aqui cê segura quando é esse, e esse aqui cês aperta, ó. Não é difícil, galera. Eu acho que esse aqui deve ser até o mais fácil de todos. É, não é difícil não, galera, ó. Quero ver quantos pontos que é pra mim passar aqui. Vamos lá, galera, tá acabando aqui já. Eu acho que eu já passei, galera. Não sei se tem que acabar a música, acho que tem que acabar a música. Olha lá, completei, viu, galera? Não é difícil, galera, bem facinho. Então, galera, cês viram, eu completei o primeiro, que é o radinho aí, que eu achei que era mais fácil, já fui nele. Aí, o que que cê tem que fazer aqui agora? É só apertar aqui, continuar, e você vai sair aqui, entrar no portal, e no outro. Completando os quatro, você vai tá ganhando o item aí, galera. É isso que você tem que fazer. Aí vai liberar a coroa aqui, ó. Tá vendo? Um já foi completado, bem facinho. Aí cê vai no futebol, completa lá, vê lá, deve ter que fazer uns dois, três gols. Entendeu? Aí cê completa, vai no skate ali, deve jogar um minuto ali, fazer uma manobra. Vai no de basquete, deve ter que fazer lá uma cesta lá, beleza? Completando aqui, ficando aqui todos marcadinhos, você vai tá ganhando a coroa, tá vendo? Complete quatro missão pra desbloquear o item. Aí vai tá desbloqueando, vai tá descendo a tela aqui automaticamente, pelo que eu vi, porque não tem nada pra resgatar aqui o item, beleza? Então, é isso, galera. Item com muita cópia, dá pra pegar de boa, tranquilinho, aí não tem pressa, não. Dá pra pegar tranquilo. Beleza, galera? E eu vou tá tentando pegar a minha agora. Vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.